Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Guinness, sem limites e galera, vamos falar aqui do sucesso do Helldivers 2, tá? O jogo aí tá fazendo um sucesso tremendo, já se tornou o maior sucesso aí da Steam, né? Passando o God of War em jogos da Playstation, tá? Lançados no PC, não vai comparar com o Power Word ou Cyberpunk, não. Tô falando aí entre lançamentos da Playstation Studio, é o maior lançamento do PC até o momento, pronto, né? Já passou das 120 mil pessoas simultaneamente jogando e, cara, o jogo é até legal, eu fiz um vídeo, vocês vão ver aí, né? Mais cedo já viram, né? Dependendo da hora que eu gravei esse vídeo, da hora que eu estivesse soltando, é um jogo legal, tem seus problemas, tá? Mas, no geral, é um jogo divertido, é a cara do pessoal do PC, né? E aqui, galera, Helldivers 2 está em torno de 1 milhão de vendas, diz Howard Hidger Gaming Studios. Não sei falar o nome desse estúdio aí que fez o jogo, que é meio complicado. Vamos lá. A informação foi divulgada quando o CEO respondeu ao usuário que o título deveria estar em cerca de 500 mil unidades. Como uma discussão é sobre PC, não está claro se 1 milhão seria apenas nessa plataforma ou em conta também o PlayStation 1.5. Provável que seja contando as duas plataformas, tá? É... Vamos lá. O senhor também comenta que não sabe por que esses números são segredo, porém, ele diz que as vendas estão indo bem acima do esperado. Vale lembrar que o Helldivers 2 foi o maior lançamento da PlayStation de estúdio na Steam. Neste momento, o jogo já atingiu um pico, ó. Mais do que eu falei, ó. Eu tinha visto uma matéria anterior a essa, que o pico tinha sido de 120 mil. E aqui tá 155 mil pessoas, né? De usuários simultâneos. Mais do que o dobro do God of War que tinha um recorde anterior de 73 mil. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vamos lá. Caras, fica o questionamento. Isso pode ser um problema? E por que que eu tô falando que isso pode ser um problema? Vamos lá. A gente sabe que a Sony aí, ela, né, ficou meio desesperada com a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft e tal, com medo de perder o código. Ficou toda naquela briga bizarra lá com a Microsoft durante quase dois anos, pra que a compra não fosse concretizada e acabou se firmando, né? Então, a Sony, ela tá com medo aí de perder um dos seus maiores jogos ali que dá lucro pra ela. Não é, tipo, o maior lucro que a Sony tem, porque, porra, a Sony tem GTA, tem FIBA, tem tantos outros jogos que dá lucro pra cacete pra ela, fora seus jogos que vendem muito bem. Pelo menos os grandes vendem muito bem. No Playstation. Isso aqui no PC não é a mesma coisa. Então, por que que isso pode ser um problema? Imagina você, tipo, eu tô jogando Helldivers 2, eu fiz um vídeo sobre isso. Cara, apesar de ser um jogo da Playstation Studios, ele é completamente diferente de um The Last of Us, de um God of War, um Sharted, Horizon. Você vê que, até graficamente o jogo, apesar de não ser feio, os bonecos Helldivers são maneiros, o cenário é maneiro, mas aquele NPC da nave, por exemplo, que fica com você, meu amigo, até que ele é nível Redfall todo, parece, me lembrou os jogos ali do Xbox ali, os Redfall da vida, o Starfield, né? Os bonecos meio, bem questionáveis, né? Bem questionáveis. E isso pode ser um problema, porque a Sony pode ficar iludida e falar, nossa, olha como é que o nosso jogo fez sucesso, a gente investiu pouco, né? Quando eu falo pouco, entre aspas, porque, pô, eles podem ter investido ali 50, 100 milhões, que é muito dinheiro, mas não é 200, não é 300 milhões, igual os grandes jogos dela aí, Spider-Man, por exemplo, né? Enfim, então assim, pode ser um problema, você vê que o jogo ele é barato, comparado a um AAA aí, padrão de mercado, tá, acho que ele tá sendo vendido a 50 dólares, aqui tá saindo 200 reais, então acredito que deva ser 50 dólares, tô chutando, mas os grandes são 70 dólares, chega aqui 350 no nosso lombo, então assim, pode ser um problema, porque ela pode falar assim, nossa, olha como é que o nosso jogo tá fazendo sucesso, a gente nem gastou tanto pra produzir o jogo, vamos fazer mais jogos desse nível. E aí, filho, se abrir a porteira como tá abrindo aí, o jogo vendendo pra caramba, barato e simples, pode ser uma porta de entrada pra Sony largar de vez os grandes jogos, ela diz que não vai, ela já deu, não, nós não vamos continuar fazendo nossos grandes jogos, não vamos abandonar todos esses rumores aí, que tá acontecendo da Microsoft virar multi, a Sony já veio a público falar, nós não vamos diminuir a nossa qualidade se a Microsoft sair do mercado de rádio. Bom, isso é o que ela tá dizendo, só que o jogo, cara, pensa comigo, um jogo que quase assim não teve, teve marketing, mas não teve o mesmo alcance de um God of War, de um The Last, não tem o mesmo alcance. Ninguém nunca aí sonhou e nem ouviu falar do primeiro jogo, cara, nem sabe que é um jogo com câmera isométrica parecido com o RTS. E eu tenho ele aqui, em mídia física, eu tenho esse jogo. Então assim, é, caras, o sucesso que o jogo tá fazendo é absurdo. Talvez porque o marketing da Sony, apesar de não ser igual do God e do The Last, ainda é um marketing grande, ainda é maior que qualquer marketing que a Microsoft tenha feito nos seus últimos jogos. O próprio, a própria força da Microsoft, ela deveria fazer esse marketing agressivo pra vender, e não faz. A Sony ali, ó, martelou, todo o State of Play tava ali, a não ser que fosse o estilo Final Fantasy, o último, mas o que tinha variedade de jogos, ela tava emitindo ali o Helldivers. Cara, isso é marketing. Compre nosso jogo, compre nosso jogo, compre nosso jogo, vai ser co-op, multiplayer, PC e PS5, lançamento simultâneo. Então, e isso pode, mais um problema que eu vou trazer pra vocês. Além dela querer investir mais ainda em jogos Gazz, esse lançamento simultâneo no PC, de um jogo pequeno, um Double A da Sony, né? Isso pode instigar a Sony a querer lançar Day One no PC. A situação, assim, se ela lançar os outros jogos Day One no PC. Porque o The Last of Us Remake, eu sei que o The Last of Us, eu tô pegando esse exemplo, eu sei que é um exemplo um tanto injusto, porque já é um jogo antigo, mas ainda assim, era um remake, era um lançamento, e ela seis meses depois lançou no PC. Então, assim, agora ela vendo o sucesso de um Helldivers, cara, não duvido nada que ela possa futuramente lançar simultâneo no PC, um novo Horizon, imagina o Bloodborne, por exemplo, o Bloodborne tem cara de jogo de PC pra caramba. A galera do PC curte muito o Souls-like. Você acha que ela vendo o sucesso do Helldivers 2, ela lançar um Bloodborne 2, ou um Bloodborne Remaster, que seja, versão de Play 5 PC, você acha que ela não vai lançar simultâneo? Olha o Until Dawn, por exemplo, Remaster, vai sair simultâneo. O Bloodborne pode ser, e os próximos jogos da Sony? Será que o sucesso do Helldivers 2 vai deixar a Sony com o olho grande, a ponto de fazer, de literalmente acabar com essa distância de lançamento entre o Play 5 e o PC, e encurtar mais ainda a ponto de fazer um Day 1? Será que o investimento dos Jogos Gués vai aumentar? Fica essas dúvidas. Bom, o link com a matéria vai estar na descrição, vou deixar lá pra vocês estarem dando uma olhada, agora eu vou jogar o pepino pra vocês. Pega no pepino aí, cara, pega no pepino. O que vocês acham, cara? O que vocês acham? Porque eu estive pensando, quando eu li essa matéria, e pensei em trazer aqui pra vocês, bateu isso na cabeça, falei, cara, esse sucesso pode subir a cabeça da Sony. Porque, querendo ou não, cara, vamos ser sinceros, é raro um jogo hoje vender isso no PC. Tem que ser um jogo de outro mundo pra ter esse número de jogadores aí que tá tendo o Helldivers. E... Eu sei que é um jogo que tem muito mais a cara de PC do que um God of War. O Helldivers 2 é um jogo multiplayer, copy, loot, exploração, blá blá blá. Sim. Aquela coisa, tiro frenético e tal, frenesia de tiro pra tudo que é lado. Eu sei que tem mais cara de jogo de PC do que o God of War. O God of War não tem muita cara realmente de jogador de PC. Ele não curte ali uma narrativa. Curtem, mas não é igual dos consoles. Então... Cara, isso aí me deixou... Esse sucesso eu gosto, obviamente, porra, não vou ficar torcendo aqui pros estúdios, é... Tirando o Nintendo. Eu não vou ficar torcendo aqui pros estúdios, porra, ficarem aí fracassando e tal. Não fico com esse tipo de pensamento, mas assusta. É um sucesso que assustou. Vamos ver se vai se manter, né, porque é normal os primeiros 3, 4 dias ter um pico absurdo de jogadores, tá? E vamos ver quantos jogadores vão manter depois da primeira semana. Porque eu acho que isso aí pode decidir o futuro, cara. Entre a Sony investir mais ainda em jogos gas ou parar. Parar não, né? Diminuir no caso. Enfim. Então, eu quero que vocês comentem bastante aí embaixo. Deixa o like, compartilha. E eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis. É nóis.